Nas aulas anteriores, vimos que uma constante de equilíbrio químico pode ser tratada tanto por uma constante expressa em pressões como em concentrações. E essas constantes cobrem uma variedade muito grande entre valores maiores ou menores que 1. Veja como exemplos. A dissociação do ácido clorídrico tem constante muito alta, 10 na 19. Por outro lado, temos a dissociação do ácido clorídrico, que tem constante muito pequena, na ordem de 10 na menos 10. Para que você possa entender por que as constantes de equilíbrio têm valores muito diferentes, eu preciso mostrar que propriedades determinam essa variabilidade. Quando você faz um cálculo de equilíbrio, você consulta uma tabela padrão e usa uma constante padrão. Padrão significa que todos os valores foram obtidos nas mesmas condições. Condições padrão, por exemplo, a 25 graus centígrados. Estas constantes são determinadas a partir das seguintes funções de estado da termodinâmica. A variação da energia livre padrão da reação, representado por um ΔG, que tem o subíndice R e o superíndice 1,0. A variação da entalpia é o padrão da reação, ΔH com um subíndice R e um superíndice 0. Esta função de estado está relacionada à variação de calor da reação. Em função da variação de calor, a reação pode ser endotérmica quando a reação absorve energia calorífica e ΔH será positivo. Isso significa que o sistema aumenta de energia. A variação da entropia padrão da reação, que é um ΔS, R, 0, esta função representa a variação organizacional do sistema. Nas notações termodinâmica, o superíndice 0 sempre indica condições padrão. 25 graus é uma das condições padrão. O índice inferior indica a situação estudada. Sendo uma reação sem uma especificação definida, usamos um subíndice R. Mas usamos um subíndice diferente de R quando a observação torna-se específica. Como, por exemplo, uma reação de formação. Usamos o subíndice F. E assim cabem outras especificações. Para que você possa ter uma noção dessas três funções termodinâmicas e como elas estão relacionadas com as constantes, vamos ver as seguintes equações. A equação 1 indica que a variação da energia livre da reação depende da energia livre padrão, que é medida a 25 graus centígrados, da temperatura em que a reação ocorre e da constante de equilíbrio. Esta equação é válida para uma situação fora do ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, a variação da energia livre é zero, de modo que a equação 2 estabelece a dependência entre energia livre padrão e a constante de equilíbrio. A equação 3 é a definição da constante de equilíbrio, onde R é a constante dos gases, T é a temperatura em Kelvin e Ln é o logaritmo natural. Ocorre que a função de estado energia livre padrão, que é o ΔG, é dependente da entalpia padrão, que é o ΔH, da entropia padrão, que é o ΔS, conforme mostra a equação 4. Se a equação 4 for dividida pelo produto RT, teríamos uma nova definição da constante em função da entalpia e entropia do sistema, é o que mostra a equação 5. A determinação da constante pela equação 5 requer a aplicação da função inversa do logaritmo, o que gera a equação 6. Com esta equação, temos os elementos necessários para explicar a variabilidade entre os valores das constantes de equilíbrio. A equação 6 mostra que a constante depende de dois fatores que podem ser negativos ou positivos, o que faz com que a constante possa assumir valores maiores ou menores que 1, dependendo dos sinais associados aos valores que estão no produto dos dois antilogarítimos. K deve ter um valor baixo quando a reação for endotérmica, porque o ΔH será positivo. Provavelmente a constante será menor que 1 e não terá uma quantidade significativa de produtos. A reação endotérmica terá a chance de chegar a uma constante maior que 1 se a entropia com sinal positivo tiver um alto valor numérico. Se a reação for exotérmica, ΔH será negativo e a constante será maior que 1. Essas reações se completam deixando uma quantidade de reagente no sistema significante, como foi no exemplo do ácido clorídico. Dependendo da entropia da reação, as reações exotérmicas também podem ter um valor de constante menor que 1. Tudo que você viu nessa aula tem como objetivo dar uma sustentação teórica sobre a grande diversidade dos valores que a constante de equilíbrio tem. Em aulas no ensino presencial, era comum o questionamento por parte dos alunos a razão que determinava que as constantes de equilíbrio maiores e menores do que 1. Uma vez conhecendo a origem dos diferentes valores, das constantes de equilíbrio, podemos ver a consequência que estes valores maiores ou menores que 1 tem sobre a composição da mistura reacional. No sistema que está em equilíbrio químico, a relação entre produtos e reagente é uma constante. O K é igual à concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Esta é chamada de relação de mistura reacional em equilíbrio. O universo das reações em equilíbrio pode ser dividido em reações com constantes maiores que 1 e reações com constantes menores que 1, como os dois exemplos anteriores, do ácido clorídrico e do ácido cianídrico. Se você olhar a constante sob um olhar matemático, verá que a constante nada mais é do que uma fração. E na condição de fração, para que a constante seja maior que 1, é preciso que, no equilíbrio, a mistura reacional tenha uma concentração de produtos, que é o numerador da fração, maior do que a concentração de reagentes, que é o denominador da fração. Do mesmo modo, K será menor que 1 quando, no equilíbrio, a concentração de produtos for menor que a concentração dos reagentes. Construindo um gráfico em que a variável independente seja o tempo e a variável dependente seja a concentração em mol por litro, vamos perceber que os equilíbrios com constantes maiores que 1 são equilíbrios em que os produtos são predominantes. E equilíbrios nos quais predomina a concentração de reagente a constante será menor que 1. Por enquanto, é isto. É o suficiente. Na próxima aula, vamos colocar alguns exemplos com o objetivo de interpretar o valor das constantes.